A apresentação do canal era para ser o primeiro vídeo, no entanto, eu achei pertinente colocar aquele vídeo do abastecimento do GNV na Bolívia. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Auto Mais MS do ano de 2021. O canal nasceu com duas finalidades. A primeira é de trazer entretenimento e informações do mercado automotivo, tais como dicas de manutenção para o seu veículo e tudo o que é relevante no cenário tecnológico embarcado não só em automóveis, como também em veículos pesados como caminhões, tratores, maquinários usados na extração mineral, bem como também do setor do agronegócio. A proposta é informar o que há de tecnológico em eficiência energética, que possamos usar em nosso cotidiano, até mesmo para enfrentar as adversidades provenientes dessa crise, com soluções sustentáveis que agridam menos o meio ambiente e nos forneça economia de combustíveis. Minha visão é trazer conteúdo capaz de melhorar nossa relação com nossos instrumentos de trabalho, seja ele sob bicicleta, moto, carro, ônibus e até mesmo caminhão. A segunda proposta desse canal é mostrar para o maior número de pessoas que a nossa região pantaneira não é apenas rica em belezas naturais, onde recebe milhares de turistas que vêm em busca de descanso e de experiências únicas, que levam para suas vidas através da contemplação da fauna e da flora tão presentes no Pantanal. E que sim, nossa região é rica em minerais, promissora no agronegócio, no comércio, na indústria e em tantas áreas que podem se desenvolver e trazer emprego e renda para todos nós. Vamos fazer com que este canal seja vitrine para Corumbá, Ladário e a nossa região pantaneira, com o intuito de que investidores acreditem em nosso potencial econômico e humano, investindo em nossa terra e trazendo riqueza à nossa gente. Eu agradeço muito a Deus por me fazer filho dessa terra e poder valorizar tudo o que há de maravilhoso nesse lugar. A beleza da nossa terra, assim como esse povo trabalhador, com o coração humilde, temente a Deus e acolhedor, que batalha dia após dia para ver de fato o nosso desenvolvimento. Espero poder contribuir de alguma forma para o desenvolvimento sustentável de todos nós. Essa foi a breve fala sobre a criação do canal Alco Mais MS. e não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, deixar seu like e os seus comentários, que também são muito importantes. e não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. e não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. e aí e aí e aí